fala aí pessoal beleza pessoal eu vou passar aqui uma dica na soundcraft o i24 que é como você linkar aqui esses faders de ganho com os faders de volume aqui ó os faders de saída esse recurso que eu vou passar aqui muitas pessoas não utilizam que vai ser através aqui do do view aqui do grupo de view isso é chato porque não fica linkado se você não fazer isso aí você exemplo está aqui no canal 18 e logo acima tem o que o ganho do canal 13 pra sincronizar aqui você tem que clicar aqui no fader aí vai sincronizar mas às vezes o cara se passa alguma coisa é chato é chato então vou passar uma maneira de você ter isso aqui linkado aqui ó atrelado essas duas esses dois faders aqui de ganho e de volume aqui como você vai fazer isso você vai vir aqui no qualquer grupo de view aqui vai clicar com esquerda e segurar pronto aqui é onde você vai fazer o grupo de view eu vou chamar esse grupo de view aqui de mesa 2 mesa 2 o que eu quero ver esse grupo de view para essa situação aqui eu quero ver tudo eu quero eu quero a mesa exatamente com todos os canais só para fazer a função de linkar mesmo então vamos lá 12 na ordem original em outra situação às vezes eu marco a bateria marco harmonia percussão mas para essa situação aqui eu vou querer ver a mesa todinha só mesmo para poder ficar linkado a vc a prontinho aqui ainda não tá linkado ó porque você precisa vindo grupo você criou mesa 2 e habilitar ele agora sim agora sim tá perfeito é um recurso da a sessão de craft 24 os views aqui tem esse recurso as pessoas não usam mas é muito bom agora sim canal 9 ganham canal 9 e eu mudar o canal 12 o ganho do canal 12 tá linkado não saia ó e a mesa tá aí completa ó ó e usem os viu da 24 valeu desculpa o vídeo aí com celular porque um amigo perguntou no grupo ali do facebook e e eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho aqui ó e aí e aí e aí e aí